Saudação carinhosa, estou passando aqui para lembrar que amanhã sábado 25 de julho é dia de São Cristóvão São Cristóvão é o padroeiro dos motoristas e por isso nesse dia acontece a tradicional benção dos motoristas e veículos automotivos e a paroquia São José então não podia ficar fora dessa, nós estaremos realizando a benção aos motoristas e veículos amanhã 25 de julho das 18 às 19 horas na praça da igreja matriz de São José você então vai pegar a avenida José Rodrigues da Silva sentido centro bairro passando pela lateral da praça a partir das 18 horas até as 19 você então vai receber a benção para que Deus te conduza por intercessão de São Cristóvão pelos caminhos da vida e você faça do seu peregrinar uma maneira muito especial de anunciar o amor de Deus então amanhã nós temos um encontro marcado benção aos motoristas e veículos das 18 às 19 horas na praça da igreja matriz de São José e desde já rogamos sobre você e sobre todos os condutores a poderosa intercessão de São Cristóvão amanhã a gente se encontra, Deus te abençoe e aí e aí e aí Obrigado.